Pô, papai, eu tô ligado na guerra da Rússia com a Ucrânia, irmão. Que Deus proteja os inocentes, de verdade, que tenha poucas mortes, poucos feridos. Mas eu moro no Rio de Janeiro, irmão. Aqui a guerra é diária. Zona Suto para o carro, dois minutos pra poder urinar. A guarda municipal vem e reboca teu carro. Tá andando no centro da cidade, quando não tem cracudo roubando tua carteira, é cocô de pombo vindo do alto. Debaixo vem bueira explodindo. Niterói, São Gonçalo, nego lá desconfia da morte, da sombra, parceiro. Porra, tá de sacanagem. Baixada Fluminense, terra de ninguém. Terra de ninguém, Baixada Fluminense, irmão. Zona Oeste, cheio de super amigos se matando. Olho de Gato, Batman, Tandera. Guerra de milícia do caralho, nego explode até delegacia. Zona Norte do Rio de Janeiro, parceiro. Uma porrada de facção em guerra diariamente. Bala perdida pra tudo quanto é lado. Invasão de favela, invasão de morro. Tu tá numa calçada, atravessa a rua, tu já é inimigo. Porra, vamos parar com a sacanagem aí, parceiro. Vai na praia do recreio mergulhar pra ter o teu lazer. Quando tu levanta, tem jacaré nadando do teu lado. Porra, minha guerra é o Rio de Janeiro, parceiro. Na moral, que Deus proteja a todos. Mas a guerra no Rio de Janeiro é pior, parceiro. É a cada momento.